Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo Um beijo, vou deixar um beijo pra vocês aqui E hoje eu vim aqui pra falar pra vocês como eu moro na Turquia, na minha experiência Eu já moro aqui na Turquia há 6 anos e meio, eu cheguei aqui em 2011, novembro de 2011 Então já tenho bastante tempo de Turquia E eu vim aqui despreparada, sem nada, eu só peguei a câmera e eu mesma Aí vou começar a falar pra vocês o que eu me sinto, o que eu passei Porque já faz tanto tempo, desde que eu cheguei na Turquia, que eu nem me lembro como era o começo de tudo, sabe? Mas eu me lembro que foi difícil um pouco eu me acostumar Mas não com a comida, sabe? Eu sempre amei a comida turca, eu amo a comida turca, sabe? Eu posso falar pra vocês que eu gosto mais da comida turca do que a comida brasileira Mas nenhuma comida nesse mundo é melhor do que o meu açaí, não Então, e aí porque nesse tempo quando eu cheguei aqui o Serkano trabalhava em Istambul E aí eu tive que ficar aqui morando sozinha com a minha sogra Porque o Serkano trabalhava três dias E aí quatro dias, ele ficava quatro dias em Istambul Depois vinha e passava o fim de semana aqui E nesse tempo foi um tempo de adaptação pra mim Porque foi muito difícil, eu não conhecia ninguém Eu não sabia turca, eu não sabia me comunicar, eu não sabia sair pra passear E às vezes eu ficava muito triste Eu achava que só existia o de brasileira aqui na Turquia E às vezes eu pensava, poxa, o que eu vim fazer aqui? Por que eu vim? Por que eu vim agora? Podia ter vindo depois e eu ficava com saudade da minha família E aí porque nesse tempo eu morava com a minha sogra Era difícil, ela ficava assistindo as novelas dela Eu passava o dia todo no quarto, no Facebook Tentando me comunicar com a minha família, sabe? Porque quando a gente chega no primeiro mês, assim, sabe? É tudo uma maravilha A gente é turista, as pessoas sempre tratam a gente muito bem Principalmente as pessoas da nossa família Sempre fazem a melhor comida pra gente Sempre querem agradar a gente A minha sogra, a minha cunhada, trazia a fruta cortada pra mim no quarto Elas cortavam a fruta, tudo E traziam no quarto pra mim Sempre tentavam me agradar, faziam café pra mim A minha cunhada sempre me levava pra passear Quando ela saia pra passear Mas só que eu achava muito chato Porque eu não entendia o que as pessoas falavam, sabe? Tinha muita comida, eu comia Mas só que eu não entendia o que as pessoas falavam Então pra mim era muito chato Principalmente porque o Sercan não tava sempre comigo E também, sabe? Quando o Sercan chegava no final de semana Eu queria fazer comida pra ele e tal Mas quando eu via, a minha sogra já tinha feito Então eu nunca conseguia fazer nada, sabe? Mas eu respeitava ela porque eu tava na casa dela Eu pensava, ah, eu não vou mudar a televisão Eu não vou assistir televisão porque ela tá assistindo a novela dela Eu não vou fazer isso, pô Eu não vou fazer aquilo porque eu tô na casa dela Quando eu fazia uma coisa Eu sempre fazia errado, como sempre também Eu sempre ficava fazendo errado Se eu lavava roupa, se eu estendia a roupa de um jeito Que eu tava errado Se eu fazia uma comida de um jeito que eu tava errado E, gente, não tô aqui falando mal de ninguém Só tô falando o que aconteceu quando eu cheguei aqui Tô aqui pra contar a minha vida Como eu me senti Como eu me sinto aqui na Turquia, sabe, gente? Mas eu nunca tive muito problema de adaptação, assim Porque a família do Sercan é uma família moderna, sabe, gente? É uma família... E o Sercan é um homem muito bom Então, pra mim, sabe? Ele me entende muito Então, ele não deixa a família dele Mandar em mim Não deixa a família dele Falar o que quer pra mim, sabe? Mas por isso que eu não Senti muito, sabe? Quando eu cheguei aqui Mas tem muitas famílias, assim Tem muito turco Que é muito ligado à família Que é muito ligado à mãe Tudo que a mãe fala É isso que tem que ser feito, sabe? Eu Sercan é esse tipo de homem Por isso que não foi muito difícil Pra mim me adaptar aqui Mas aí teve uma vez Que eu tava tão, sabe? Eu já tava tão cansada De ficar dentro de casa Porque a gente... A brasileira é assim A gente gosta de sair A gente gosta de passear Ficar dentro de casa Há muito tempo Me deixa louca Pelo menos eu sou assim E aí teve um dia Que eu saí pra passear Oi, Davi Ah, o babá tá dando mamar pra você? Ah, você vai tomar suco, mamar Eu tava fazendo outro vídeo Da mesma vez que eu saí pra passear Minha sogra mora bem no centro da cidade mesmo, né? Eu pensei Eu vou, não vou me perder Não vai acontecer nada Eu sei ir e voltar E aí eu sentei num parque E aí quando eu olhei pra frente Tinha um homem Sabe? Bem na minha frente, assim Do outro lado do rio Porque tem um riozinho aqui Esse que cheio Aí depois Eu fiquei sentada Depois eu fui embora Quis ir embora Aí depois eu ia andando Esse homem atrás de mim Eu ia Esse homem atrás de mim Eu dobrava Esse homem atrás de mim Eu dobrava de novo Esse homem atrás de mim Eu já tava com medo Antes de chegar na casa da minha sogra Eu já peguei a chave Já preparei a chave Já deixei a porta A chave certa na porta Aí eu coloquei a chave Abri a porta e entrei E aí esse homem passou de novo Quando eu entrei Ele passou olhando, sabe? E até hoje Eu não entendi Se isso foi coincidência O que que aconteceu isso Esse homem tava atrás de mim Eu não entendi nada, sabe? Mas depois desse dia Eu fiquei com medo De sair sozinha, sabe? Sem o Serkan Mas hoje eu saio sozinha Eu vou pra lá Eu vou e venho e tal Mas no começo Foi bem difícil Eu sentia muita saudade Da minha família É... Eu sentia saudade Da comida Eu sentia Saudade de conversar Com alguém Eu sentia saudade Do Serkan Porque ele não tava aqui Mas aí com o tempo Eu fui me acostumando Eu fui me acostumando E pra mim Eu já moro aqui na Turquia Seis anos e meio Eu nunca... Eu não me arrependo de ter vindo Eu nunca me arrependi de ter vindo Assim, só no começo Que o Serkan nunca tava comigo E aí eu pensei Poxa, eu poderia ter vindo depois Pra mim Morar na Turquia Não é difícil Eu já moro aqui seis anos Seis anos e meio É... Mas eu acho que isso tudo É mais fácil pra mim Porque o Serkan É um homem que me entende É um homem que entende A família dele Já é uma família mais moderna E o Serkan Não deixa a família dele Falar o que quer pra mim Sabe? Mas pra algumas pessoas É... Pode ser muito difícil É... Se acostumar aqui na Turquia Por causa da família Do noivo Porque no começo Pode ser assim, gente No começo Eles vão te tratar super bem Vão te tratar muito bem É... Mas depois de um tempo Eles vão começar Podem É... Começar a não gostar de ti Eles vão fazer de tudo Pra te infernizar E aí... Por isso Que pra algumas pessoas É muito difícil Se acostumar aqui na Turquia Mas a maioria das amigas Que eu conheço Elas não querem voltar pro Brasil Elas gostam muito da Turquia Porque a Turquia É um país muito bonito É um país muito... Na minha opinião É um país que Te dá muito mais oportunidade Do que no Brasil Sabe? Mas a família do Serkan Sempre... A família do Serkan Sempre se preocupou É... Se eu tô bem Como é que eu tô Principalmente As irmãs deles Sabe? As irmãs deles Sempre se preocupam muito comigo Elas sempre querem saber Se eu tô bem Sempre ligam pra mim E tal Isso foi sempre, gente Sempre Desde o começo Até hoje Sabe? Eu já tô aqui há seis anos e meio E até hoje não mudou O Serkan não mudou As irmãs deles não mudaram É... De vez em quando Eu tenho uns probleminhas Com a mãe dele Mas é coisa normal É coisa de sogra Mas a minha sogra também É uma pessoa muito boa É uma pessoa que cuida de mim Eu tenho certeza que Se eu precisar de alguma coisa Eles vão estar lá pra me ajudar Tudo que eu precisar Eles vão fazer Se eles não tiverem Eles vão Fazer o máximo que eles podem Pra me ajudar É... Como eles fazem Minha cunhada sempre ajudou a gente Sempre... Quando a gente precisa Quando a gente precisa Elas sempre estão lá Pra ajudar a gente Sabe? Gente, os turcos não são É... Todos os turcos não são Gente ruim Que não gosta de ti Que vai... Infernizar sempre tua vida E eu não tô falando Só porque a família do Serkan é legal Eu sei que tem gente assim Sabe? A família turca É uma família muito unida Eles são muito unidos Eles estão sempre juntos E pra uma pessoa Que não gosta disso, gente Pra uma brasileira Que não gosta muito Que não vai querer muito A família do noivo perto Vai ser difícil Porque, por exemplo Até pra quem mora longe Em outra cidade Por exemplo, eu moro... Tu tá morando em Istambul Tua sogra mora em Izmir Por exemplo E aí... Porque a família turca é assim Eles vão chegar pra tua casa Vão passar tipo umas férias lá Vão ficar duas semanas Duas meses Dependendo da família Vão ficar sempre contigo Quando tem festa Festival, bairama Eles estão sempre juntos Vão sempre visitar a família Final de semana Estão sempre com a família Estão sempre jantando com a família Estão sempre fazendo café da manhã Com a família Então o povo turco É um povo muito unido Eles são muito unidos mesmo De verdade E eles estão sempre se ajudando Mas também Eles estão sempre brigando Não sei Porque Pro povo turco É assim Se Se tu concorda com eles Eles vão te amar Vão te... Sei lá Vão gostar muito de ti Mas se tu discorda deles O tanto que tu for discordando Aí vai causando uma briguinha Já sabe Aí essa briguinha pode ir aumentando Porque o povo turco É um povo muito estressado Eu já vi até no jornal Passou no jornal aqui na Turquia mesmo Que o pessoal aqui na Turquia Tá começando a ter Ataque cardíaco com 40 anos Porque eles são muito estressados E eu acho que esse estresse todo É por causa de trabalho Por causa de família E porque o povo turco É assim gente Eles são muito legais Mas eles também Eles brigam por qualquer coisinha Sabe gente Um tiquinho assim Sabe Um tiquinho assim É motivo pra explodir uma bomba Sabe E eu tô fazendo esse vídeo Assim Não sei nem o que eu tô falando Tô falando tudo misturado aqui As coisas Porque eu só sentei aqui Comecei a falar Comecei a falar de uma coisa Já tô falando de outra coisa Mas eu tô aqui falando O que eu acho O que eu vejo E tem muita coisa Que eu acho que eu tô esquecendo Que eu não tô falando aqui E aí só tô lembrando Vou falando em outros vídeos e tal O que eu acho que eu tô falando